Oi galera, sou o Leandro Guerra e bora para mais um vídeo no canal. Pessoal, hoje nós estamos na cidade de Açaí, uma cidade aqui também do norte do Paraná e está rolando o encontro deles aqui, nós fomos convidados e estamos aí, viemos de Londrina em 15 carros. Meu, viagem top demais. De Londrina aqui dá mais ou menos uns 56 quilômetros, mais ou menos. Bom demais a viagem, meu, tudo de bom. O local aqui também é bem gostoso, entendeu? Deixa eu mostrar um pouco aqui para vocês. Bom pessoal, lembrando, se no final do vídeo gostou dele, esqueçam de dar o like, hein? Se não é inscrito, se inscreva no canal aí para continuar acompanhando nossas aventuras. Ah, lembrando, hein? Esqueçam de inscrever nossos canais parceiros. Bora para o vídeo, vamos! Também que é um evento beneficente, né? A entrada aqui é um litro de leite para ajudar a comunidade. Olha só que top que dá, gente. Bastante carro ali. Essa pileira aqui ficou a maioria dos carros nossos de Londrina, né? Estamos em 16. Deixa eu mostrar um Fordinho aqui para vocês. Chique demais, um Hot Rod. Deixa eu mostrar para vocês, espera aí. Vamos lá. Tchau. 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 Show demais esse GP2, hein Pessoal, vamos dar mais uma olhada nos carros aí Deixa eu mostrar uma panorâmica pra vocês Depois eu filmo mais algum aí pra vocês Um detalhe O evento só tá começando e já tá joia demais Deixa eu mostrar aqui pra vocês Tem uma caminhonetona vermelha ali também Meu, top demais Deixa eu mostrar uma panorâmica aqui pra vocês, vamos lá Um evento bem organizado, né Nossa, tá muito legal mesmo, cara O local aqui é lindo demais Gostei, você entendeu? Parece um clube, tem até o pessoal jogando tênis ali Tem campo de futebol, tem tudo Eu acho que é um clube aqui, né Aqui é essa aí Muito top demais Deixa eu mostrar pra galera aí como é que ficou o nosso acampamento aqui Pera aí Acampamento, é É, japa Ah, galera Olha lá a churrasqueira lá Fala, Rai Preparando churrasqueira? É, o governo tá muito forte Tá forte lá, né? Que show Ah, assim, senão não vai Você viu que legal que ficou aqui? Então toda vez que a gente sai pra viajar A blusa abre as tendas, né Faz o churrasquinho Cada um traz seu cooler que vai tomar Né Meu, é tudo de bom, cara Tá com os amigos aqui, assim, entendeu? Os antigos é top demais E hoje eu vim com a Creuza A Brasília é louca Pô, mas Leandro Você não disse que o motor tava cansado? Gente, se eu contar pra vocês o que tinha no motor Vocês não acreditam Uma das varetas que segura ali o balancinho Tava solta Né E, meu, então tava com o pistão 1 Sem funcionar na Brasília Na minha Brasília, tá ali, ó Tava sem funcionar Rapaz, a gente ajustou Né A gente ajustou o valvo Meu, mudou a Brasília A Brasília agora, rapaz Tem uma força do caramba, cara É outro carro Por isso que eu falo, gente Fazer a manutenção no carro sempre E hoje eu aproveitei e falei Vá, vou botar ela na estrada Pra ver como é que ela vai ser, né Uma delícia, gente Pensa no motor forte Desce Ascens Sobe ascens, entendeu? Em quarta É, meu, é Tudo de bom Deixa eu mostrar um pouco ela ali pra vocês Pera aí Tá aí, gente A Brasília Aí, ó Pra quem não conhece Essa é a Creuza E aí Chegando mais gente no evento Chegando mais carro Calma aí Uma Belina 1 aqui Meu Deus do céu Vou mostrar ali pra vocês também Coisa mais linda do mundo Deixa eu olhar ali pra vocês Pera aí Olha esse Mercedão aqui Que top esse Mercedão A variante do Japa Do Marcelo Aí a Belina Olha que coisa linda Ah, tá sem a grade Mas tá bom Dá uma olhada aqui Nessa caminhonete aqui International Nem sei que caminhonete é essa aqui Mas deixa eu mostrar pra vocês É antiga Uma internet Eu não sei lá Deixa eu mostrar pra vocês Pera aí Tchau Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Fala, Tiagão Tá vivo, é? Tamo a pé, mas tamo curtindo Pô, cara, você tem que ver o vídeo que eu vou colocar Vai subir hoje, véi Você é deitado lá na cama, você entendeu? Pô Morto É, não, eu cheguei Fernandinho, você tá vivo? Eu não tô aqui não, Leandro Daí você é deitado na cama Eu chego lá Tiagão, e o C, cara? Você olhou assim, um pouquinho assim, cara Tô bem Tô bem Tô bem Tô bem Tô bem Bem morto Fala, pessoal Então esse foi o encontro de hoje, hein? Meu, aqui açaí foi top demais, cara Tudo legal, cara Não tem o que reclamar de nada A organização do evento aqui, meu Meu, sem palavras, cara Foi muito legal, meu Parabéns a todos aqui de açaí Pela organização Agora, gente Pegar aqui o Fucão O Fucão, hoje eu tô de Brasília Pegar Brasília, ó Se mandar, fi Bora pra Londrina Pessoal, lembrando então Que semana que vem nós vamos estar em Tarumã Né? O encontro lá de Tarumã No estado de São Paulo E outra coisa, hein? Vem novidades aí Tem o carro novo Chegando aí, gente Será que vocês adivinham o que é? Tá chegando, hein? Carro novo, hein? Semana que vem já tô com ele Então bora lá, pessoal Se gostou do vídeo Não esqueça de não dar o like Se não é inscrito no canal Se inscreva Ah, não esqueça também De inscrever em nossos canais parceiros Dá uma olhada aí, ó Hoje a gente tá o quê? Com a Brazoca aqui, ó Vai tampar com a Creuza A Brasília doida aí, ó Olha aí, olha aí E ela veio que vem, hein, gente Veio bruto, hein? Motorzão tatinino Bora então, gente Bora pegar a estrada E aí E aí E aí Tchau, tchau.